Cada vez que chega a hora de ir embora A hora você reclama, me chama de amorzinho Me faz carinho e me põe na cama O desejo pede bis e muito feliz a gente se ama Por causa dessa mania, você já me pôs em fria Eu vim pra ficar um dia, estou aqui quase uma semana Já tentei ficar distante dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade invadiu meu coração Quis de dia sem te ver, eu cheguei à conclusão Que sem você sou um homem derramado na paixão Já existe um leva e traz que você faz o que quer de mim Eu já entrei no seu jogo, você põe fogo em meu estupim É você que me esquenta, a paixão aumenta e não tem mais fim Vivendo em seu bendiço, esqueço meu compromisso Eu posso até morrer disso, mas é gostoso viver assim Já tentei ficar distante dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade invadiu meu coração Quis de dia sem te ver, eu cheguei à conclusão E sem você sou um homem derramado na paixão E sem você sou um homem derramado na paixão